Estamos de volta com o SP Recuare, vamos para Itapetininga. Tem um marceneiro na cidade que é apaixonado por orquídeas e teve as fotos das flores publicadas em um livro fora do país. Foi uma publicação da Costa Rica. E aqui no Brasil, o trabalho dele como fotógrafo foi homenageado em Santa Catarina porque ele registrou as lindas orquídeas nativas de Florianópolis, que é a capital do estado. Vamos ver? Não importa o tamanho nem a cor, elas são exuberantes. Se destacam de longe e são uma ótima opção para presentear alguém. E que presente! As orquídeas não passam desapercebidas onde quer que estejam. Não é à toa que sempre estão em um lindo jardim ou fazem parte de uma boa decoração. E é por causa da paixão por essas plantas delicadas que o Giovanni hoje é reconhecido nacionalmente e também fora do país. Isso porque ele juntou o apreço pelas orquídeas e o gosto pela fotografia. Uma combinação que resultou em um trabalho maravilhoso. Morador de Itapetininga, ele conta o que fez voltar o olhar para a natureza e dividir o tempo que tem entre o trabalho como marceneiro e as orquídeas. Viemos morar aqui na casa da minha avó, após o falecimento do meu avô. E eu andando um dia pelo jardim, eu vi uma orquídea florida, uma catelea probésia, um pé de pé aqui em casa. Daí despertou o interesse pela fotografia. Foi tirando foto, foi tirando foto. Foi aumentando também a paixão, o encantamento por essa flor. E você, hoje em dia, parece que tem até um orquidário aí na sua casa. Isso, eu tenho orquidário. Tem centenas de espécies. A última vez que eu contei, tinha mais de 200 espécies, inclusive algumas raras. É, e você foi reconhecido, você falou aí de Florianópolis, inclusive na Câmara de Vereadores. Você recebeu uma homenagem? Isso, eu recebi uma congratulação à Câmara dos Vereadores por conta da publicação do livro, das fotos no livro. Para tanto reconhecimento, é claro que por trás existe um trabalho que requer bastante sensibilidade. Não basta ver uma orquídea e pronto. Muitos fatores são levados em conta para que a imagem consiga passar um máximo de detalhes e informações para quem quer aprender sobre elas. O que me motiva mais, na verdade, é o legado, né? De deixar alguma coisa aqui, né? Continuar vivo, entendeu? E passar isso para futuras gerações, porque daqui 50 anos eu vou estar no livro, vou ter o meu livro, entendeu? E deixar esse legado, os mais novos. Tchau. Tchau. Tchau.